O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e Felipe daremos um giro pelo Continente Mãe. Coluna aberta Exército da Guiné dá golpe de Estado, prende presidente e fecha fronteiras. Pois é, essa foi talvez a principal notícia da semana passada, e seria o principal tema do programa da semana passada. Muita gente nos mandou, nos marcou e tal, Falou, ah, meu Deus, Xadrez Verbal, ajuda a gente, explica esse negócio. Então, vamos aqui, resumidamente, passar primeiro pela parte mais factual da semana passada, que foi o golpe de Estado, na qual tropas do exército da Guiné, e não são tropas quaisquer, nós não estamos falando de conscritos, dos alistados, não. O golpe, ele foi liderado por um coronel chamado Mamadi Dumbuya, que ele é o comandante, ou era, o comandante das forças especiais da Guiné, e um ex-legionário da legião estrangeira francesa, tá, inclusive. Ele, depois, ele é nascido na Guiné, tá, ele é de nacionalidade guineense. E só para localizar, né, Felipe, estamos nos referindo à Guiné-Conacri, que é a vizinha ao sul de Guiné-Bissau, que são os nossos irmãos lusófonos, né, a Guiné-Conacri foi uma colônia francesa. É, e que, né, é o que você falou, tem a Guiné-Bissau, e a Guiné é só Guiné. É, porque ainda tem a Guiné-Equatorial também, que fica mais ao sul, né, justamente, porque está ali na, próximo da linha do Equador, que era uma colônia espanhola. E tem a nova Guiné, que fica lá no Ceninha. Então a gente está falando aqui é só Guiné. É, mas é, é, e você fez a distinção, né, de Guiné-Conacri, porque Conacri é a capital, e, salvo engano, imagino eu, deve ser a maior cidade também. É, e no caso, né, o Dumbuiá, então ele é guineense, depois ele serviu na Legião Estrangeira, voltou para o seu país, se tornou o líder, né, primeiro do serviço secreto da Guiné, ali, da guarda, da proteção do presidente, Alfa Condé, e, depois, se tornou, né, o comandante das Forças Especiais de Guiné. Como parte desse grupo de Forças Especiais da Guiné, inclusive, e aí foi uma notícia que muita gente compartilhou, se teria alguma ligação, particularmente, não dá para saber ainda se tem uma ligação direta, ou se é só uma coincidência, ou se tem alguma ligação indireta, que esse grupo das Forças Especiais de Guiné, especificamente, estava passando por um treinamento fornecido por tropas de elite dos Estados Unidos, tá? Então, ah, isso tem ligação direta com o golpe? Não sabemos, veja, a gente não está dizendo que tem ligação direta, ou que não tem ligação direta, o que a gente está dizendo é que não sabemos, não dá para cravar, tá? Embora o governo dos Estados Unidos tenha condenado o golpe de Estado, mas vamos chegar lá. O Dumbuiá, a esposa dele, inclusive, ela é francesa, e ela é parte, ou foi parte, das Forças Armadas Francesas, tá? Então, assim, ele tem uma ligação muito mais forte com as Forças Armadas Francesas, e novamente, é uma ex-colônia francesa, um país francófono, do que, eventualmente, com os Estados Unidos. E, aí, vamos lembrar que, recentemente, em Guiné, a gente chegou a comentar disso no programa, quando a gente falou que, ao mesmo tempo, basicamente, na Guiné e na Costa do Marfim, os presidentes estavam tentando modificar a Constituição para buscar um terceiro mandato, que foi o caso do Alfa Condé. O Alfa Condé, o agora, ex-presidente de Guiné, ele foi o primeiro presidente de Guiné eleito, de forma democrática, em 2010, aí, ele foi reeleito, e, depois, quis buscar um terceiro mandato, e, em 2020, foi novamente reeleito, numa eleição que a gente comentou aqui, no ano passado, na qual ele teve a imensa maioria dos votos, numa eleição, repito, complicada, devido a seu terceiro mandato seguido, e no contexto da pandemia também, pelo contexto da pandemia, antes do Alfa Condé, a Guiné, desde a independência, lá na década de 50, teve, basicamente, dois presidentes, começam como presidentes eleitos, e aí vão centralizando o poder, e vão concentrando o poder, e se tornam, na prática, ditadores, e, no caso do antecessor do Alfa Condé, o Lassana Conté, ele morreu no cargo, inclusive, e os militares assumiram o poder, e falaram, não, tá bom, então vamos organizar eleições, realizar eleições, então, o golpe militar que ocorreu agora, ele é, em parte, motivado por essa tentativa do Alfa Condé de buscar um terceiro mandato, isso quer dizer, então, que o golpe tem justificativa, que o golpe tá tudo bem, não, não é isso que estamos dizendo, o que estamos dizendo é que uma das origens desse golpe é o fato de que o Alfa Condé buscava permanecer mais no poder. E não foi por falta de aviso, já que a comunidade econômica dos países da África Ocidental já havia alertado ele dessa possibilidade nessa busca pelo terceiro mandato, né? Isso, e além desse alerta e dessa concentração de poder, e aí nós temos o que talvez tenha sido o estopim do golpe, que é, ok, temos lá um presidente que buscou seu terceiro mandato, que tentou, está tentando concentrar poder, um presidente que também não é, ele não tem uma origem militar, ele não tem uma presença muito forte dentro das suas armadas, já é ali uma figura mais idosa, e o que eu quis dizer com então tivemos o estopim? o estopim é a questão econômica, né? E é uma coisa que tanto eu quanto o Matias já comentamos aqui várias vezes no programa, em vários contextos tanto atuais quanto históricos, né? Muitas vezes ditaduras ou princípios de ditaduras, se a economia estiver tudo bem, como diria o senhor Augusto Pinochet sentado no colo do capeta, mas que economia mais grande, não? Se a economia estiver com a ideia de que está tudo bem, ninguém vai perturbar a ditadura. Por outro lado, se a economia estiver mal, mesmo situações democráticas podem ser perturbadas. e assim, é óbvio o paralelo que a gente pode fazer, por exemplo, com o Brasil. A reprovação do Bolsonaro aumentou, o impeachment, o Bolsonaro pode ter impeachment, o impeachment aumentou, em parte por conta do quê? De inflação, aumento do preço da gasolina, aumento do preço dos alimentos. não é porque pelas declarações dele, as declarações que ele faz hoje, ele sempre fez, mas e no caso da Guiné, o que aconteceu? antes mesmo da pandemia, o país já teve que contrair muitos empréstimos com a FMI, o governo já tinha várias acusações de episódios de corrupção envolvendo mineradoras francesas e chinesas, Guiné tem um solo rico em diamantes, ouro e bauxita e a mineração corresponde a cerca de 35% do produto interno bruto guineense. Porra, peço desculpas pela exclamação aos nossos ouvintes, é porque eu não sabia que era tudo isso mesmo, não. Então, você tinha essas diversas denúncias, aí, mesmo com essas riquezas minerais, você teve o país contraindo dívidas, contraindo empréstimos, veio pandemia, subiu o preço dos alimentos, subiu o preço dos combustíveis, subiram os impostos, tá? E aí, obviamente, em bom português, a galera ficou pé da vida, né? Começaram a ter protestos contra o presidente, e aí, esse grupo das forças armadas, liderados pelo coronel Dumboiá, prendeu o Alfa Condé, fechou as fronteiras, colocou uma junta militar para governar interinamente, e suspendeu a constituição do país. se vocês olharem fotos, imagens da capital, vocês vão ver que existe um apoio bastante grande a esse golpe militar, por conta dessa situação econômica, então, veja, não é um apoio, como é que eu posso dizer, ideológico, temos que tirar os comunistas do poder, temos que tirar não sei quem do poder, temos que tirar os monarquistas do poder, não, olha, a economia está uma droga, a economia está uma porcaria, estão subindo os impostos, sendo que está tudo mais caro, estão roubando aqui as riquezas, o minério é 35% do PIB, e isso não é revertido para a população, então, tem que tirar mesmo esse cara daí, tem que ver como é que vai ser. Como diria o estrategista da campanha do Bill Clinton em 1992, o James Carville, é economia, estúpido. E ele fumou, mas não tragou. Então, assim, foi muito mais uma consequência de uma deterioração econômica do que consequência de alguma questão ideológica ou algum conflito interno, como, por exemplo, o golpe no Mali, ele tem origem devido ao conflito interno. Você vai ter um fortalecimento das forças armadas e também uma politização das forças armadas. Quando a gente falou do golpe no Mali, a gente falou que muito do sentimento das forças armadas no Mali era, olha, peraí, a gente está lá na linha de frente tomando bala e aqui o governo está uma zona e aí a gente está morrendo à toa, então vamos derrubar o governo. Em Guiné não é mais ou menos isso. Em Guiné é, olha, está tudo uma droga, os preços estão altos, o presidente quer continuar no poder, não sei para que, ele não faz nada, então vamos derrubar ele. Então, o contexto do golpe na Guiné acaba sendo muito mais socioeconômico com essa característica política, esse ingrediente político que foi a busca do Alfa Condé de ter um terceiro mandato. Agora, como a gente também sempre comenta, o mundo não é, os países não são ilhas, o mundo ele tem algumas dinâmicas. Quando a gente olha para o histórico do coronel Dumboiá, para o fato de que a Guiné é uma ex-colônia francesa, para o fato de que você tem esse aumento da presença especialmente chinesa na Guiné, e interessada especialmente na extração dos recursos minerais, até porque bauxita é muito importante para a produção de alumínio, que é muito importante para a indústria em geral, então você tem um aumento da presença de empresas de mineração chinesas na Guiné, novamente, dá para cravar que esse golpe, que o coronel Dumboiá recebeu uma ligação de Paris antes do golpe, falando, ó, é nós, não, não dá para cravar, mas a gente vai dizer que não, também não vamos dizer que não, né, então assim, o pessoal da embaixada francesa que estiver nos ouvindo, não precisa de nota de repúdio não, a gente não está afirmando nada, a gente só está colocando assim, coisas que acontecem na história, né, então assim, pode ter também uma ligação de interesses franceses especificamente, embora também a França condenou o golpe de Estado, aí quando a gente olha para a repercussão internacional, né, basicamente todos os países condenaram o golpe, pediram retorno, né, ao governo civil e democrático e a libertação do Alfa Condé, ao que consta, enquanto a gente grava esse programa, dia 17 de setembro, às 19 horas da noite, horário de Brasília, o Alfa Condé ainda está preso, tá, o ex-presidente. Nesse contexto, a comunidade econômica de países da África Ocidental, tá, que é uma comunidade formada basicamente por países francófonos e lusófonos, suspendeu Guiné do grupo, aí, no dia 10 de setembro, a União africana suspendeu a Guiné e, hoje, dia 17 de setembro, a comunidade econômica da África Ocidental anunciou que poderá impor sanções, tá, contra os integrantes da junta militar da Guiné, caso não retornem ao governo civil num prazo de seis meses, tá, nós tivemos uma reunião extraordinária da cúpula da comunidade econômica da África Ocidental ontem, em Acra, na capital de Gana, e os 15 países do bloco determinaram o que, pediram, exigiram, que a junta militar tenha até seis meses para retornar ao governo civil, com eleições presidenciais e legislativas, e que nenhum integrante da junta pode concorrer nas eleições. Vejam que curioso isso, eles não falaram, olha, vocês têm seis meses para botar o conde de novo no poder, falaram, vocês têm seis meses para fazer eleições, então, é, de certo modo, uma posição de compromisso, né, de, de, em uma posição intermediária, de falar, olha, tá bom, vocês derrubaram o conde, ninguém queria o conde no poder, então, eu vou fazer o seguinte, vocês realizam pelo menos eleições. Até porque a narrativa da junta militar é um governo de união, né, eles estão com esse mote para as ações deles, e até esse ponto que você colocou, Felipe, é uma situação muito semelhante ao que aconteceu no vizinho Mali. isso, né, só que no Mali o prazo acabou sendo até maior. E daí teve o golpe dentro do golpe também. E parte também dessa negociação é que a ministra de relações exteriores de Gana, a Shirley Ayorkor Botway visitou a Guiné, ela se encontrou com o presidente, barra, ex-presidente, barra, presidente de posto, Alfa Condé, na prisão, se encontrou com o coronel Dumbuiá, e aí ela fez o que seria ali um, relatou esses encontros para o governo de Gana, que, repito, sediou essa Gana, que também não é um país nem lusófono, nem francófono, em Acra, que sediou essa cúpula extraordinária. Então, aparentemente, é quase, quase uma solução negociada, de, olha, tá bom, o Condé não volta, mas vocês libertam ele, em seis meses vocês realizam eleições, e nenhum integrante da junta militar vai poder disputar as eleições, tá bom? então, tá, 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 tá bom pra todo mundo? Beleza. A grande questão agora, caso essa, essa exigência seja cumprida, é, como fica a constituição de Guiné, já que... porque ela foi dissolvida, né? Isso, é, então assim, você vai ter uma constituinte, você vai ter o retorno da constituição, qual é, né? Aí, qual que você falou, o discurso da junta militar é de união nacional, que não vai ter perseguições, que vai ter anistias e tal, então assim, é, se você for ter uma constituinte, aí o negócio fica, né, o buraco fica um pouco mais embaixo, mas, de qualquer maneira, a origem do golpe, tá muito mais num contexto socioeconômico, que a questão da permanência do alfa condena o poder, acabou sendo mais um elemento, acabou sendo a justificativa, mas, vamos repetir aqui, quando você tem, ditaduras, com economias indo bem, ninguém liga, ninguém não, ninguém, óbvio, é um exagero, mas assim, o mercado, o mercado não liga. Todo mundo olha pro lado, é, ah, mas, é o, ah, mas o Mobuto, ele, não sei o que que ele tá fazendo lá no Zaire e tal, mas porra, os negócios tão voando, então dane-se. Fugêncio Batista, irmão, entendeu? Fugêncio Batista é ditador, é, tem um aparato de segurança extremamente repressor, tem, mas, pô, olha os cassinos, olha a grana, olha o poderoso chefão 2, então, tá todo mundo legal, então, tem isso também. E, aproveitando a, a, a manchete inicial desse bloco, né, no qual a gente fala, da, do fechamento de fronteiras, momento, fronteiras invisíveis do futebol sobre a Guiné, já que tudo isso ocorreu, né, as vésperas da partida, é, da seleção local, contra Marrocos, né, pela segunda rodada da fase de grupos das eliminatórias africanas da Copa do Mundo, e o jogo, é, foi suspenso, né, inclusive, dois jogadores da seleção guineense não conseguiram, é, voltar, é, no prazo previsto pelos seus clubes, né, o caso do Nabi Keita, é, meio campista do Liverpool, e também, é, do atacante do locomotivo de Moscou, o François Camano. É, Camano, que, que ele é goleiro. Porque ele joga Camano. Ele joga Cosmano. Foi ruim, mas foi o que deu pra fazer. foi espirituosa. Foi, foi o que tinha. É. pois bem, meu caro Matias, da Guiné, nós continuamos, é, no mundo francófono, é, é, e agora vamos para o Mali, é, com, duas, notícias. Primeira delas, é que, ah, no último dia, 13, né, tivemos combates, ah, entre, entre, grupos islamistas, e, as forças armadas, do Mali, e, cinco soldados, morreram, três, integrantes do grupo, também morreram nos combates, e, cinco veículos, foram destruídos, tá, segundo o governo do Mali, o grupo que atacou, muito provavelmente, é ligado à Al-Qaeda, tá, na região de Seguu. E a outra notícia, e aí a gente estava falando de França, estava falando de presença das potências, né, ah, o que acontece? Ah, a França, protestou, contra, um projeto, um plano, declarado, pela junta militar do Mali, de fazer um acordo com o grupo militar russo Wagner, né, que é um grande fornecedor, ali, de mercenários, né, de private military contractors, né, e o governo do Mali estaria próximo de contratar cerca de mil integrantes do grupo Wagner para agirem no Mali. O governo disse que, de fato, essas conversas existem, e o governo francês afirmou que, se as autoridades entrarem em um contrato com o grupo Wagner, será preocupante e contraditório, incoerente com os valores de tudo que nós fizemos por anos e pretendemos fazer para apoiar os países da região do Sahel. Por outro lado, um porta-voz do Ministério da Defesa do Mali, citado aqui pela Al Jazeera, no caso, é a fonte, disse que o Mali pretende diversificar as suas relações e também garantir a segurança do país. Segundo a mesma matéria, o grupo Wagner receberia cerca de 11 milhões de dólares por mês e em troca dessa presença militar. Lembrando que nós temos uma missão militar francesa dentro do Mali e, segundo as autoridades francesas, essa presença do grupo Wagner poderia comprometer a cooperação de outros países com o Mali e também a cooperação militar entre França e o Mali. qual seria então a intenção do governo do Mali em contratar o grupo Wagner? Primeiro, você usa os mercenários como, na falta de ter o melhor, bucha de canhão. Você tem uma menor preocupação com mortes dos seus cidadãos, você vai ter uma menor preocupação com eventuais problemas, de você ter um grande atentado que deixa 50 mortos. mas, ah, foram 50 russos, então, esse daí é problema deles, entre aspas. Esse seria o raciocínio. A grande questão, por outro lado, é que integrantes desses tipos de grupos, sejam russos, dos Estados Unidos, turcos, sejam samuanos, não são exatamente muito conhecidos por se preocuparem por cumprirem exatamente regras de boa conduta e de respeito dos direitos humanos. E, claro, você também tem a questão da presença militar francesa ali, e aí você tem uma presença militar que, embora seja de uma empresa privada, ela acaba sendo extra-oficialmente uma presença russa, um grupo paramilitar russo, numa região importante para a França e de presença francesa. claro que isso é um resumo do resumo, então é importante colocar no devido contexto. Vamos ver se vai sair esse acordo ou não, lembrando que o grupo Wagner, por exemplo, é muito ativo na Líbia, e é uma maneira inclusive do próprio governo russo apoiar grupos e aliados por aí tendo a negação plausível, ou seja, não, quem estava lá era um grupo privado, não tem nada a ver com a gente e tal. Ou seja, cada vez mais estamos perto da franquia Mercenários também se tornaram um documentário. Em resumo, é isso. Do Mali, vamos agora começar um giro mais factual aqui pelos países africanos. Na Nigéria, tivemos cerca de 70 estudantes que haviam sido sequestrados duas semanas atrás no norte da Nigéria, no estado de Zanfara, foram libertados pelas forças armadas. Lembrando que estamos falando do fenômeno de sequestro de estudantes na Nigéria, ele deixou de ser apenas um fenômeno de grupos extremistas islâmicos, mas também de banditismo, ou seja, sequestro em troca de dinheiro, em troca de resgate. Em São Tomé, em Príncipe, tivemos os resultados, tivemos o segundo turno da eleição presidencial e o Carlos Vila Nova foi eleito o presidente de São Tomé e Príncipe, ele que é do ação democrática independente, o partido liberal na economia e de centro na política, ele derrotou o Guilherme Pósser. Ah, tá, o Vila Nova derrotou o Goiás, tá, entendi, eu demorei, demorei muito, peço desculpas, ele que derrotou o candidato do partido da esquerda, o partido, né, inclusive ligado aos movimentos de dependência de São Tomé e Príncipe, do colonialismo português, o Guilherme Pósser da Costa, ele teve, o Carlos Vila Nova teve 57% dos votos e é curioso porque, né, 57% dos votos, ele teve mais, né, bem mais que a metade e isso dá 45.481 votos. Deve ter algum, alguma associação da organização civil brasileira com mais eleitores. Então, está aí o novo presidente, o Carlos Vila Nova, que como o Matias disse, derrotou o Goiás, no segundo turno. Na República Centro-Africana, a ONU retirou o componente do Gabão que fazia parte das missões, da missão da ONU no país, devido a acusações de violência sexual contra a população local. Cerca de de 450 militares gaboneses faziam parte da missão da ONU na República Centro-Africana, a MINUSCA. Ah, não é MINUSCA, MINUSCA. E como parte das investigações e para tanto prevenir novos episódios como também diminuir a repercussão política, nós tivemos a retirada de todo o contingente de 450 militares. e pela convenção da ONU, os militares que cometam crimes durante uma missão da ONU, eles não são processados e julgados no país onde o crime foi cometido, mas no seu país de origem. Então, os soldados gaboneses serão eventualmente processados e julgados no próprio Gabão. A missão na República Centro-Africana existe desde 2014 por conta do conflito com os grupos SELEC. A gente tem, há muito tempo atrás, a gente fez um programa que a República Centro-Africana foi o tema principal, se não me engano, foi um programa em que a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos participou no estúdio com a gente, caso minha memória não esteja tão ruim. Da República Centro-Africana nós vamos para o Quênia, onde o presidente, o Ruro queniata, declarou calamidade nacional por conta da seca que afeta mais ou menos 20% do país e cerca de 2 milhões de quenianos estão passando por insegurança alimentar e também insegurança de água. Então, o governo queniano declarou emergência nacional e, com isso, o governo vai poder, via o Tesouro Nacional e o gabinete de ministros articular esforços para assistir as pessoas afetadas, incluindo a distribuição de água, alimentos e a manutenção do gado. Ou seja, imagino que seja, não vamos mandar água só para as pessoas, vamos mandar água para o gado, então, deslocar eventuais cabeças de gado para regiões não afetadas pela seca, enfim, não sei exatamente o que isso significaria. Do Quênia, vamos para a Etiópia, onde a Human Rights Watch, o Observatório de Direitos Humanos, publicou um relatório na quinta-feira, dia 16 de setembro, também conhecido como ontem, acusando formalmente soldados e milícias da Eritreia e da região Tigrai de morte de civis, de saques de propriedade civil e também de violência sexual sistemática, incluindo morte, estupro e saques contra refugiados na região Tigrai. Um porta-voz do fronte de libertação popular do Tigrai disse que quaisquer abusos que tinham sido cometidos foram cometidos por milícias locais sem relação direta com o grupo e o porta-voz do governo da Eritreia disse que o governo nega quaisquer atrocidades e que as forças da Eritreia não atacaram civis e que quaisquer crimes cometidos foram cometidos por outros civis entre eles. Da Eritreia vamos para o Egito onde o Naftali Bennett realizou a primeira visita de um primeiro-ministro israelense ao país em dez anos. Se encontrou com o presidente barra general barra manda chuva Abdul Fatal Al-Sisi num resort na costa do Mar Vermelho de Sharm el-Sheikh o Egito que antes da pandemia estava investindo bastante na ideia de turismo para os resorts ali na costa do Mar Vermelho imagens muito bonitas e tal e claro que assim é a primeira vez que um primeiro-ministro israelense visita o Egito em dez anos porque fazia dez anos que era o mesmo primeiro-ministro então não tinha muito por que visitar e o Netanyahu e o Al-Sisi eles tinham uma relação relativamente positiva mesmo que só por telefone e tal então o Naftali Bennett visitou o Al-Sisi e conversar ali sobre cooperação entre os dois países luta conjunta contra o terrorismo e questões energéticas quando eles falam luta conjunta contra o terrorismo estão falando especificamente da questão da faixa de Gaza já que o Hamas ele é visto como um inimigo em potencial também pelo Egito Hamas e o governo israel são inimigos claro mas o Hamas e o governo egípcio também não são exatamente os melhores amigos entre um e outro pelo contrário até porque o Hamas tem ligações com a irmandade muçulmana o que leva a próxima notícia que é o governo dos Estados Unidos vai bloquear 130 milhões de dólares da sua ajuda militar ao Egito valor corresponde apenas a 10% dessa ajuda ao seu aliado e esse bloqueio ocorre devido ao relatório publicado emitido pelo Congresso dos Estados Unidos de que o governo egípcio conduziu diversas violações de direitos humanos incluindo execuções de integrantes da irmandade muçulmana nos últimos anos e nesse aspecto das relações egípcio-israelenses cabe lembrar que o o país africano é visto com desconfiança pelos seus pares árabes desde essa aproximação com Israel lá no governo do Sadat é você lembrou muito bem o Egito foi o primeiro país da região a fazer as pazes com Israel do Egito a gente pula a Líbia vamos para a Argélia onde o governo anunciou a prisão de 27 pessoas suspeitas de serem integrantes né da frente de libertação de Kabyli a gente falou disso acho que dois programas atrás quando a gente comentou que a Argélia e o Marrocos suspenderam suas relações diplomáticas né a região de Kabyli é uma região que você tem uma maioria berbere e você tem grupos como essa frente de libertação de Kabyli que defendem a independência da região tá lembrando que a Argélia é um país multiétnico em que você tem boa parte da população ela é uma população a gente tem completarem o bingo aí a gente tem fronteiras invisíveis sobre a Argélia e a maioria da população argelina ela é de berberes arabizados né ou seja uma população de origem berbere ah Felipe quem são os berberes é o Zidane tá o Zidane deve ser o berbere mais conhecido do mundo atualmente o Gaddafi também era berber então assim os berberes porém usando o idioma árabe né então foram islamizados isso né então população berbere arabizada né querem outro berbere histórico Santo Agostinho e você tem grupos né que buscam o que seria uma visão um nacionalismo berbere e a Argélia acusa o Marrocos de apoiar esses grupos por isso que eles romperam relações e a Argélia agora prendeu 27 desses supostos integrantes desse grupo e o Marrocos apoiaria os separatistas berberes em retaliação ao fato de que a Argélia e isso agora é fato né a Argélia apoia os movimentos sarauis de libertação do Saar ocidental né como a frente polisária então a Argélia anunciou a prisão de 27 desses integrantes e no Marrocos tivemos eleições parlamentares que a gente não comentou muito no último programa até porque no Marrocos você tem o rei do Marrocos que não usa o título de sultão ele tem um poder político muito grande no caso o Mohamed VI que é da dinastia alawita e que ele seria um descendente direto do profeta Maomé e no caso das eleições marroquinas os grandes vencedores aí foi o partido nacional liberal o partido de centro centro-direita mas especificamente um partido laico um partido secular ou seja um partido que não é um partido islamista então acabou sendo o grande vencedor dessas eleições para quem quiser uma leitura interessante não sei se foi publicada na BBC em português mas para quem lê inglês ou dá para botar no tradutor enfim dá para dar um jeito para quem se interessar quiser uma leitura um pouco mais aprofundada já que a gente não comentou muito sobre o Marrocos uma matéria era na BBC de a autoria de Magdi Abdeladi chamada How Morocco's King Delta Blow to Politican Islam como o rei do Marrocos deu uma porrada no Islam político fica a sugestão de leitura para quem se interessa pessoal de RI e tudo mais só que é e